Quero caminhar no teu jardim Recordar os sonhos que perdi Ah, que saudade que tenho De andar contigo aqui E poder tocar teu coração Tocar o céu, rasgar o véu Contar-lhe os meus sonhos e meus medos Te adorar e me lançar Diante destes mares que escolhi Que escolhi Quero caminhar no teu jardim Recordar os sonhos que perdi Ah, que saudade que tenho De andar contigo aqui E poder tocar teu coração Tocar o céu, rasgar o véu Contar-lhe os meus sonhos e meus medos Te adorar e me lançar Diante destes mares Diante destes mares que escolhi Que escolhi Que escolhi Tocar o céu, rasgar o véu Que escolhi Que escolhi Que escolhi Ah, que saudade 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 Que escolhi Com o風 Que escolhi Oh, ä